Olá pessoal e bem vindos ao vídeo de apresentação do quinto torneio Beyblade Combo entre inscritos. Nesse vídeo iremos apresentar as etapas do torneio e as regras e informações necessárias para que possamos repetir o sucesso que foram os nossos primeiros torneios Beyblade Combo entre inscritos. Em primeiro lugar esse será um torneio virtual, ou seja, você só irá montar um combo com os Bey's que temos na nossa coleção para as batalhas e torcer para que ele vença. O vencedor do torneio ganhará um Beyblade no valor de até 100 reais oferecido pelo site Beyblader.com.br. Aproveito para agradecer mais uma vez a Adriana pelo apoio que sempre tem dado ao nosso canal. O torneio terá 4 etapas. A primeira será a inscrição para o sorteio. A segunda etapa será o sorteio dos 16 participantes entre os inscritos na primeira etapa. A terceira etapa será a definição dos combos que cada participante irá batalhar. E a quarta serão realizadas batalhas do tipo mata-mata até que o combo vencedor seja conhecido. E agora vamos explicar cada uma das etapas em detalhes. A primeira etapa, inscrições para o sorteio. Para participar do sorteio escreva nos comentários deste vídeo. Hashtag eu quero participar do sorteio. Para facilitar o controle das inscrições, só serão aceitas as inscrições que forem postadas nesse vídeo. Ao recebermos o seu comentário, iremos responder com o número que você irá concorrer ao sorteio. O nosso limite de inscritos será de 90 e a data limite será o próximo sábado, dia 10 de março de 2018. Lembrando que pela nossa nova regra, só serão aceitas as inscrições de quem postou pelo menos 5 comentários nos vídeos do quarto torneio, até a data anterior à postagem desse vídeo. Segunda etapa, sorteio dos 16 participantes. Após as inscrições, vamos fazer o sorteio dos 16 participantes. O sorteio será feito em um globo com bolas numeradas, representando cada um dos participantes com os números que foram enviados nos comentários. Durante o sorteio, iremos montar a tabela das batalhas semanais. Ao ser sorteado, você estará na terceira etapa do torneio, que será a definição do seu combo. Durante o sorteio, iremos preencher essa tabela com o nome dos participantes. Os primeiros 8 sorteados irão preencher a primeira coluna da tabela, e os próximos 8 serão definidos o adversário de cada um. Sortearemos mais 10 participantes que ficarão na reserva. Caso haja desistência, entraremos em contato pela ordem do sorteio. Os vencedores de cada batalha passarão para a próxima fase, até que o campeão seja conhecido. Terceira etapa, definição do combo. Após o sorteio, vamos convidar os 16 participantes para definirem o seu combo de batalha. Para definir o seu combo, você precisará escolher peças de dois ou mais bays, sendo que as peças devem permitir a montagem correta do combo, pois algumas peças podem não ser possível a montagem. Você pode, por exemplo, escolher um bays qualquer e mudar a sua ponta de desempenho, que já é considerado como um combo. Não será permitida a escolha de uma peça de outro bays que tenha o mesmo nome ou tipo do bays escolhido. Por exemplo, trocar a roda de fusão rock de um bays pela rock de um outro. Caso dois ou mais participantes escolham a mesma peça para compor o seu combo, terá prioridade quem foi sorteado primeiro. Nesse torneio, a comunicação do combo escolhido deverá somente ser feita nos comentários do vídeo do sorteio. Observação, as mensagens só serão respondidas durante a noite, não sendo possível contato por vídeo. Só faremos contato quando tivermos problemas com a montagem do combo ou se uma ou mais peças do combo já tenham sido utilizadas por outro participante. Quanto mais rápido definirmos os combos, mais rápido poderemos iniciar o torneio. Fique atento para sua vez de escolher o combo, pois se não conseguirmos contato, passaremos a vez para o próximo participante ou iremos desclassificar o participante e dar lugar para o próximo sorteado da lista. Assim que cada participante definir o combo, vamos montá-lo e publicar a foto no Facebook do canal. Desta forma, você poderá verificar se a montagem do combo está correta. Só lembrando que as peças dos combos vencedores dos torneios anteriores só serão permitidas se houver uma outra disponível em outro bay. Mas o combo não poderá ser o mesmo. Os combos são Variares 105 RF Earth Pegasus ED 145 WD Diablo Oroguin S 130 WD E City Orion BD Bom pessoal, para o sucesso do nosso torneio, pedimos a colaboração de todos para evitarem nos comentários. Palavras não apropriadas para crianças que também assistem o nosso canal Discussões sem sentido E outros comportamentos que possam denegrir a imagem de alguém Vamos respeitar a todos que estão assistindo as batalhas Vamos nos respeitar E lembrando que o objetivo maior do nosso torneio é testar e conhecer quais os melhores combos Bom pessoal, após a definição dos combos e montagem da tabela, iremos iniciar a gravação e publicação das batalhas semanalmente Para conservar os combos montados, durante o torneio não iremos publicar vídeos da série sua Batalha Beyblade Sendo que o vídeo do torneio será sempre publicado às segundas-feiras Mas se vocês capricharem nos likes, podemos também usar a quinta para o torneio Bom pessoal, agora é com vocês Ajuda a divulgar o nosso canal Deem like nos nossos vídeos Torça para o seu combo ou do seu amigo caso não esteja participando Comente os resultados Compartilhem Divirtam-se E vamos cada dia a mais divulgar o Beyblade Espero que vocês gostem e prestigiem essa série para que a próxima seja ainda melhor Grande abraço a todos Não deixem de solicitar a sua participação Aproveite para deixar aquele like e até a próxima